E aí, rapaziada, quando nós anunciar os MC, eu quero muito barulho, certo? Os moleque não estão aqui à toa, nem vocês. Quem é o primeiro dos parceiros? Tá chegando? Tá chegando? Fica com nós. E aí, irmão, vou chamar os dois então, grita dobrado, certo família? Vocês vão ajudar nós agora. Pode chegar lá pra frente, Yung Fleck e Bawebi! Olha que nada, o vídeo, o Bawebi já falou, tá melhor o Yung Fleck. Aí, é um bom, tá bom. Dá um passo pra frente aí, família. E aí, rapaziada, que tá aqui presente aqui, ó. Já vê ele botando a mofota da melhor forma, rapaziada, vem geral, vem geral mesmo. Vem geral mesmo, rapaziada do futão também, ele botando a mofota. Rapaziada dali também, ó. Geral, ajuda mais, ajuda mais, rapaziada do futão também. Tem geral que vai ser sério. Geral vai da melhor forma. Aê, ó como é que tá agora. Rapaziada de cima também já tá no bom. Solta aqui, bichinho, rapaziada. Vou puxar esse? O Betão? O Betão, o Betão. O Betão, o Betão, o Betão. O Betão, o Betão, o Betão. O Betão, o Betão. Solta pra ele, caralho. Estudante, caralho. Estudante, caralho. O, 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 rá. Eu tipo, achava que antes era o início da minha rua Hoje eu descobri que não sou eu e da mais raiva Já que eu cortei a sua cabeça e hoje eu fiquei com duas Que aí você vai pensar, porque a sua é muito fraca Não tem como brilhar, você é meio difícil Eu tenho que explicar, porque desde minha cabeça Você começa a interpretar Sabe qual é o problema na parada? Você perdeu a graça quando começou a explicar sua ferada Por isso que tinha acabado, sem te explicar, sem eu explicar Parabéns ao meu peixe palhaço Tudo bem que eu sou peixe palhaço Porque eu vou quebrar você juntamente ao cabaço Você não vai entender o empecilho Eu sou o peixe palhaço que vai ter carno pra salvar meu filho Vai instalar seu filho, cê procurando o Nemo Tá dentro de uma navegação procurando o Remus, né não? Por isso que cê vira meu réu Tá procurando o Remus, eu encontrei ao céu A verdade não, porque cê perde agora nessa glória, né Remus? É Romulo e Remus, te dando aula de história Se for no seu lugar, a sua é empecilho E o seu corpo que eu vou jogar lá é no mil quilos Ah, e eu nem senti a dor É Romulo e eu sou o Império de Roma Ao contrário de ideia, amor Sabe qual que é a nossa ideia? Você para no táctaro Encontrei o Império de Roma e me virei um bárbaro Mas sua rima nunca foi uma coisa foda Por isso você perde e depois se incomoda Já minha punch é foda, mas nunca é gastronômica É Romulo e eu tô defendendo igual falange macedônica Vem a pôrra, rapaz Vem a pôrra, rapaz Vem a pôrra, rapaz Dá uma pôrra, rapaz Aí, ó Vamos em todo o vídeo que eu preciso mandar mais no vídeo, galera Mas aí, vamos de votação, certo? Quem começou aqui foi o Young Black Quem também não foi o Malweb Muito barulho Para quem gostou das imãs do Young Black O Malweb Sufinamente Para nos traque com chássimas de Malweb O Malweb O Malweb Mano, vamos no jurado primeiro Vamos na jurada primeiro O Meninza 3, 2, 1 Malweb 1 a 0 E tudo que vai Volta Volta O Malweb Tudo que vai Volta Volta no ponto Família, tá ligado? Não vai cair a mãozinha de jogar plopa Não vai, mano? Isso aí é o vibe, hein, parceiro? Isso é desprende de vocês, família Então vamos lá, mano O parceiro aqui já tá ligado, ó DJ já tá ligado DJ, tudo no seu nome, parceiro Pode soltar um bravo agora Vamos animar essa porra Ó, ó, tipo assim Tipo assim, tipo assim Ó, ó, ó G.R.A. Sentindo o T.E.P. Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você tá duvidando Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E se você tá duvidando Eu quero morrer E o que vai escolher E se você tá duvidando Rima de 3, 2, 1 Rima! Eu tava falando até de guerra Mas não importa porque tá lento Eu já demonstramos Quando eu tô no papo Ripando com esse cara Parece até uma batalha Entre gregos e troianos Mas eu sei as coisas Que eu tô dizendo aqui Porque eu vou quebrar Juntamente a esse sistema E olha que ilusão Pra começar uma guerra Só por causa de uma mulher Chamada Helena E eles perguntaram o que eu fazia nessa city Já que eu tenho limite Eu domino o beat Sabe, eu consciente Já eu sou maduro Eu não sou outro ano Olhei pro meu futuro Vai ser receber presente Sabe, qual que é das ideias, meu amigo? Por isso que agora Você tá ligado pela inférsia Sabe por que você tem um cavalo? Tira o cavalo da porra Daí se dá na grécia Eu tiro o tipo de inférsia da sua grécia Você fala merda, mano Porque não fez com o amor Você matou o meu primo Agora eu já te dizivo Eu tô tipo a filha Você tá acabando com o Heitor Então fica tranquilo Você fala que é foda Porque você tá pensando no autônomo Isso daí foi um derrame igual cavalo Eu tô te matando de dentro pra fora De dentro pra fora Calço um ABC Não vai se fuder Você tá ligado o que eu vou te falar? Que é O Aquiles mata o Heitor Cuidado com a porta Com o calcanhar Entendeu? Essa é a parada, amigão Com isso eu lembro que agora eu sou em track Sabe qual é a diferença Eu vou tipo aqui Mas aceitarão o calcanhar Dentro do meu Nike Mas é Só me acertou Porque foi na crocote lá Já era um puta de um arrombado Porque você é um desejo Que não consegue ter amor Perdido o corpo a corpo Porque não passa de emocionado Se for no seu lugar É Você fala cuidado com o calcanhar Vai se fuder Porque a rua é nóis Eu sou MC Acerta o meu calcanhar Tu me garanto Só minha voz Cigarante compra a voz Por isso mano Que sua rima não é Óbvia Sabe qual é a diferença Tipo aqui Do Neymar Tá com o calcanhar Igual na Arábia Sabe qual é a diferença Por isso mano Você tá ligado que eu sou alvelo Olha as costas Do corcunda de Notre Dame Parece que nem nada Ganha no quinto mil No seu cabelo Quinto mil no seu cabelo Mas você perde agora Porque você errou Essa fábula E se o quesito É corcunda de Notre Dame Eu ganho e fico parado Comemorando igual uma gárgula Então fica suave Com o que você disse Agora vou cortar Sua cabeça e sua cauda Sabe por que é Corcunda de Notre Dame Eu te ganho lá Aqui ou na linha Esmeralda A menina que ele falou Você é tipo uma gárgula Contando a fábula E é por isso que você manda mal Você é a gárgula igualzinho Uma agulha de lá Olha pra trás Pega Então Só o mais alto adição Entendeu Com a cabeça dela Legal Por isso meu parceiro Eu vou ter que explicar Igual o vencerro de ouro Que de louvar Ou em outro canto Você não sai do seu lugar Quem curtiu minha palminha Sai Minha palminha Minha palminha Minha palminha Que eu vou ter Aê Porna de rimas Quem achou que meu parceiro Balweb foi superior Faz muito barulho Agora é muito barulho Família Pra quem gostou das rimas Do Yogi Black Faz balweb Pra vocês jurados 3, 2, 1 Certo Balweb Próxima fase Mas aí família Pode palme aí Muito barulho Piong Vai que barulho Vai que barulho Vai que barulho Vai que barulho Vamos dar uma pausa De dois minutos Pra pôr os giratos Na banheira Ali mano